Olá, eu sou Israel Belo de Azevedo, seu mentor aqui na jornada de leitura da Bíblia. Nela nos encontramos no livro de Números. Já postei dois vídeos sobre o livro de Números, o quarto livro da Bíblia da sequência canônica, e quero acrescentar mais alguns elementos. Eu quero retomar aqui a partir do capítulo 14. Iremos, então, se Deus quiser, até o final, quando há uma rebelião dramática, e Moisés parece que muda de humor quando ele intercede pelo povo e depois ele manda que Deus castigue o próprio povo. É neste capítulo, versículo 23, que nós temos uma informação de grande valor histórico e também de aplicação. Quando Deus, então, decide que nenhum israelita que vivera no Egito viveria em Canaã, exceto dois, os dois espiões espertos, Josué e Caleb. Como escreveu um pastor há muitos anos na Inglaterra, O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Então, Deus entendeu que Canaã era para quem acreditava nele e para quem estava disposto a conquistar a terra habitada por outras tribos. Então, os que nasceram ao longo dos 40 anos entraram, mas os que saíram, esses não entraram por causa da sua rebelião. Prosseguindo, então, nós vamos encontrar o tema do sacrifício, das ofertas, sobre o qual já publiquei aqui um vídeo. E é uma coisa muito difícil de a gente entender, vou usar aqui a palavra não muito adequada, mas acho que precisa, Deus se rebaixar. Como Jesus mesmo, filho de Deus, se rebaixou, se tornou humano como nós. Deus se rebaixou a cultura, se rebaixou a circunstância, mas mesmo nesses ambientes, ele deixou luzes extraordinárias sobre a nossa condução. Tenho pensado muito sobre isso. Alguém também disse que, quando nós lemos esses três livros, Êxodo, Números, Levítico, depois também Deuteronômio, nós vemos o valor da organização, do planejamento. Quando a gente observa, por exemplo, a construção do tabernáculo no livro de Êxodo, e alguns elementos reaparecem no de Números, nós vemos exatamente isso, que Deus faz tudo de modo organizado, desde a criação. Agradeço àqueles que fizeram este comentário para mim. A outra coisa, e eu vou destacar isso muito forte em Levítico, quando fizeram aqui o vídeo explicativo, elucidativo, deste interessantíssimo e magnífico livro, é que todos os mandamentos de Deus se referem à santidade. Mas, toda esta santidade não é para o bem de Deus. É para o nosso bem. Então, é importante nós termos isso bem claramente, porque às vezes penso que nós perdemos essa perspectiva. Como aconteceu? Vemos isso no capítulo 16, com Datã, Abirão, filho de Eliabe, que eles se rebelaram contra Moisés. Aí você diz, mas um Deus foi pesado aqui. Ora, a garantia de que aquele povo sobreviveria era a obediência. E a obediência estava personificada em Moisés. Isto é, se a liderança dele fosse questionada, o povo ia se dispersar. E você imagine aquele povo todo se dispersando por aquele deserto cheio de religiões, cheio de outros costumes, simplesmente esse povo iria desaparecer. Deus usou Moisés. Por isso, ele teve que ser duro para manter a unidade. Às vezes, infelizmente, para manter a gente viva, a gente tem que cortar até uma parte do nosso corpo. A história, então, prossegue e, basicamente, números, como já mencionei anteriormente, um livro para nos dizer que Deus nos guia. E o tabernáculo é essa prova viva quando a nuvem se coloca sobre o tabernáculo, quando a nuvem deixa, se levanta sobre o tabernáculo. Era o modo como Deus guiava o povo. Hoje, nós temos, felizmente, de modo muito mais claro e objetivo, esta maravilhosa e objetiva palavra. Vamos vendo alguns aspectos aí. Por exemplo, do 18 e 21, nós temos um tema que sempre volta ao tempo, manda o dízimo. Eu digo que os advogados, e fazem bem isto, procuram uma brecha na lei para favorecer os seus clientes. E muitas pessoas ficam procurando brecha na Bíblia para não serem dizimistas. É o mesmo tipo de raciocínio. Mas, novamente, o dízimo não é da lei. Foi uma iniciativa de Abraão. Números 18 e 21 nos lembra isto. Foi dado de modo voluntário. Agora, quando Moisés estabelece a lei, ele coloca as coisas em termos obrigatórios. Reconheceu o ser humano. Se fosse voluntário, cada um contribua conforme propôs do seu coração, como diz o ensino apóstolo Paulo, não iria funcionar. Até hoje, não funciona. Mas isso permitiu que houvesse, então, um sacerdócio que pudesse dedicar de modo integral ao serviço religioso no tabernáculo e depois no templo. Temos, no capítulo 19, essa menção e a água purificadora. Diríamos hoje água benta, água bendita. Sim, sem dúvida alguma. Essa água purificadora, 19, verso 1, era obtida com a mistura das cinzas de um bezerro que foi oferecido em sacrifício e a água corrente. Então, ela é usada ritualmente para purificar objetos contaminados. ficava depositada no interior do tabernáculo, sempre renovada, porque a água era corrente para poder, então, lavar e levar os pecados. Depois, Números nos fala aqui de outras leis e volta ao tema da rebelião. Talvez pudéssemos mudar o nome do livro de Números, o livro das rebeliões. Agora, a rebelião é em casa. e o pessoal parece que não aprende, Miriam morre, mas aquele espírito rebelde, parcialmente rebelde dela, permanece. E temos aí o episódio quando Moisés fere a rocha, que determinou que ele não entraria na Terra prometida. Novamente, nós temos que entender que nós estamos navegando no mar de uma cultura solidária. A nossa cultura é individualista. Quem erra, paga. Na cultura solidária ou comunitária, um erra, todos pagam. todos erram, um paga. O pecado do povo de Israel incluía o próprio Moisés. Quando ele, levado pela rebelião do povo, erra, ele paga, o povo paga. É importante entendermos essa dimensão da solidariedade. Você vai dizer, ah, mas o nosso é melhor. É. É. Não é bem assim, não é? Eu me lembro sempre de um episódio em que um funcionário de um escritório morreu. Deve um solso sobre a mesa, precisamente teve uma síncope cardíaca e morreu. Só foram descobrir alguns dias depois. Passavam, ah, cada um se importando consigo mesmo. qual é a cultura superior? A comunitária, a solidária ou a individualista? No capítulo 20, nós temos a história de Edom, que é importante entender nessa caminhada. E Moisés solicita passar pelas terras de Edom, hoje no território da Jordânia, e o rei de Edom não admite. E essa recusa que obrigou Israel a caminhar meses, quem sabe anos para desviar da terra de Edom, custou caro Edom. Nunca foi esquecida essa atitude. Os cronistas lembram isso, os profetas lembram isso, os poetas nos salmos lembram sempre essa recusa. Até um livro, o livro de Obadis, que foi escrito exatamente para dizer, ó Edom, sem chance para você, porque o que você fez foi absurdo, porque Israel estava na missão de paz. E assim nós vamos avançando e encontramos aqui alguns aspectos e um deles extraordinário no capítulo 21 é a serpente de bronze. No Monte Nebo existe uma escultura feita por um artista italiano de bronze e é uma cruz, mas enrolada nessa cruz tem uma serpente. É exatamente esta ideia. Eu, quando vou lá, tiro fotos, porque realmente é muito revelador de como Deus agiu e como isso se relaciona com o ministério de Jesus, assim como a serpente foi levantada no deserto, ele então continua querendo pela cruz ser sepultado e ser de algum modo aquilo que no passado representou. no 21 nós temos uma menção aqui, Livro das Guerras do Senhor, 21, 14, que é isto, só que aparece esta referência, esse livro não permaneceu, quem sabe um dia descubra algum trechinho dele, é um livro que possivelmente registrasse a história de Israel, mas apenas aquela parte das guerras e talvez alguns tenham sido incorporados nos livros de Êxodo a Deuteronômio, mas disso nós não sabemos. A partir daí, o livro se ocupa de Balaque ou mais propriamente de Balarão, é uma história muito interessante, ocupa o capítulo 22, o capítulo 23, o capítulo 24, o capítulo 25, é uma história longa, muito interessante, porque ela introduz aquilo que seria uma marca do povo, uma marca infeliz, por isso, boa parte desse povo não entrou na Terra. Leio, então, 25, 3, assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal, Peor, um dos nomes de Baal, Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque não era possível tolerar esse baalismo que consistia de muitas dimensões, inclusive a prostituição cultual, nome da fertilidade, isso iria destruir, o monoteísmo era garantia de que o povo permaneceria, por isso, o castigo teve que ser forte, aí se destaca um homem chamado Finesa, a história é muito bem narrada. No capítulo 26, nós temos o censo, se o primeiro censo, números 1, 2, feito 38 anos antes, teve o objetivo de preparar a travessia do povo pelo deserto, segundo, narrado aqui em números 26, agora visa alistar as pessoas capazes para as guerras que estavam por vir e também para que permitisse um planejamento de como a terra em Canaã seria distribuída entre os hebreus, entre os que entrassem na terra, por isso, todos esses detalhes. E agora, o livro termina de uma maneira assim, muito interessante, quando ele nos traz um caso específico aqui, que é o caso 2633 de um homem chamado Zelofead que só teve filhas. E a legislação dizia que o patrimônio de uma família passaria para os filhos, sobretudo para o filho primogênito. Então, as filhas de Zelofead, peraí, nós também temos direito, mas os mandamentos não preconizavam. Então, é muito interessante, aí o capítulo 27 continua, quando Moisés, então, providenciou, inspirado por Deus, uma nova legislação e, claramente, ele busca de Deus a orientação, recebe e, a partir daí, as mulheres passam a ter direito e esse assunto volta no capítulo 36. Moisés, então, tem a sua morte anunciada. Aqui temos que parar um pouquinho. Capítulo 27. No momento, então, da peregrinação do povo, eu leio aqui na Bíblia de Estudo, prazer da palavra, fascículo 4, números, Moisés se irritou. Deus lhe disse para falar a uma rocha da qual sairia água, mas o líder bateu na rocha. Então, Deus disse que ele e seu irmão Arão não entrariam na terra prometida. Números 20, versos 12 e 13. Deus, então, relembra Moisés, agora, aqui, no capítulo em que nos encontramos, o capítulo 27, a disciplina. É interessante, nós questionamos a Deus por que Deus não permitiu que Moisés entrasse, mas Moisés não questiona, pelo menos aqui, nesse texto. Moisés não apresenta as credenciais, Senhor, olha o que eu já fiz por ti, ou mais tarde faria Neemias. A única preocupação de Moisés era com o povo. Então, Moisés pede ao Senhor que indique um líder para conduzir o povo até o destino final. Em lugar de se revoltar contra Deus, Moisés ama a Deus. E eu, alguns que já me acompanham sabem que eu tenho uma hipótese. A severidade de Deus, eu a entendo como um gesto de bondade. Penso que esse castigo de não entrar na terra, Moisés com 120 anos, deve ser visto como uma forma que Deus usou para preservar Moisés, de ver o que aconteceria com o povo depois da sua morte. Além disso, por sua idade já muito avançada, Moisés não teria condições de liderar o povo nas difíceis batalhas que viria. Moisés não era um gênio militar, Moisés não era um guerreiro, pleno general, era um homem profundamente espiritual, um líder com o coração de Deus. Penso que ele foi tão preservado de fracassar porque ele não teria condições de vencer dadas as suas limitações de ordem física. Deus poupou Moisés, deu-lhe a visão de Canaã e levou-o ao descanso e então nós temos aí a nomeação de Josué para ser o sucessor. Depois do capítulo 28 temos algumas ofertas que são de valor nós entendermos até o 29 também. No capítulo 30 continua essa mesma perspectiva inclusive fala sobre os votos. No 31 traz aqui uma vitória sobre os midianitas que também nos causa assim como Israel pode ser tão dura mas vamos nos lembrar aqui o povo de Israel começou a adorar a Baal em Peor nas campinas de Moab. 31 é a história disso e vários povos da região adoravam a Baal onde havia os mais diferentes tipos de carnalidade não de espiritualidade. Um israelita desafiou Moisés a legislação e introduziu uma mulher midianita filha da elite de midiã o que tem consequências mais severas pela influência que exerce em sua tenda e com ela se prostituiu números 25 se essa prática se disseminasse Israel seria simplesmente autodestruída por isso Deus ordenou a Moisés que os midianitas fossem castigados para que não mais seduzissem o povo isso implicou numa guerra contra esse público todas as guerras são cruéis todos os líderes de midiã foram mortos nessa guerra não havia acordo de paz ou era midiã ou era Israel se nós lermos essa história de novo leio aqui a bíblia de estudos prazer da palavra com os olhos de hoje teremos dificuldade porque nós sabemos que a não violência é o ideal de Deus para nós e Jesus o revelou no entanto antes de Jesus o que valia era a lei do talião ou da retaliação dente por dente olho por olho nenhuma pessoa pode usar essa história para justificar nos dias de hoje um ato de violência mesmo que o entenda como justo ou necessário os povos continuam fazendo guerras todas absurdas justificando-as como necessárias para a paz mas o resultado é sempre guerra mais guerra por isso Jesus disse olha assim foi na antiguidade mas vocês meus seguidores vão amar e orar pelos seus inimigos no capítulo 31 nós temos algo também que nos incomoda Israel 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 não abuliu a escravidão mas por inspiração divina colocou regras que a tornavam muito menos dura como era naquela época a guerra gerava escravos quem vencia fazia os povos vencidos como seus escravos por todo o tempo ou por um tempo determinado mas não os seus filhos aí nós podemos depois em outro momento falar sobre esse tema o tema da escravidão em Israel então já bem perto do final no capítulo 32 nós temos a relação dos líderes e suas tribos como ficariam na terra como chamado loteamento da terra isso vai também até o capítulo 32 quando fica muito clara como isso vai ser organizado e aí nós encontramos aqui no 33 algo também que demanda algum cuidado de nossa parte basicamente os israelitas quando entrassem em Canaã deveriam expulsar os moradores da terra e tomar posse completamente desta terra esta ordem não foi cumprida as esculturas deviam ser destruídas os ídolos deviam ser refundidos mais uma vez se a idolatria dos povos de Canaã seduzisse os israelitas servindo de espinho e guilhão nas costas o povo simplesmente iria desaparecer o capítulo 34 fala das fronteiras de israel que até hoje suscita muita discussão muita pergunta depois a cidade dos levitas esse cuidado para preservar pessoas acusadas mas sendo inocentes as cidades de refúgio vale apenas ler isso até hoje as legislações do mundo inteiro usam esse cuidado aprendido ali as cidades de refúgio para que quando uma pessoa por exemplo cometesse um crime ou aposada de cometer um crime ela não podia ser julgada ali mesmo tinha que ir para outra cidade ser julgada lá ou mais ainda devia ter um tempo a demandar entre o crime cometido e o seu juízo para que os ânimos estivessem serenados tudo isso está previsto no livro maravilhoso de números e o livro então vai chegando aqui ao seu final capítulo 36 com a volta da história que já começou bem antes lá das filhas de Zeloferrade no capítulo 27 o pleito delas foi apresentado agora elas se tornam cabeças das famílias mulheres é uma mudança na legislação então essa nova mudança se tornou nacional passou a prevalecer e foi aplicada inclusive as filhas do Levita Eleazar da Unidim Primeiro Crônicas 23, 22 onde isso fica bastante claro e o livro termina assim com essas palavras são estes os mandamentos e os juízos que o Senhor por meio de Moisés ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moab junto ao Jordão na altura de Jericó que nos prepara para a leitura de Deuteronômio muito obrigado por estarmos juntos e depois de Deuteronômio então no tempo oportuno nós leremos Levítico uma perspectiva que espero vai ajudar a todos vocês obrigado eu sou Israel Belo de Azevedo aqui da jornada de leitura da Bíblia terminando livro de números boa leitura espero que você esteja rigorosamente em dia hallelujah Amém.